Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Conforme o dia é dito para vocês, eu irei interromper o canal, mas tem surgido várias demandas relacionadas a patrocínio. E essa videoaula é mais uma delas. Então eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Gola Santos. O Gola Santos já é um usuário do canal, faz bastante tempo, desde a primeira versão. Ele já acompanha, até acabou se tornando um colega. Então o Gola tem a seguinte necessidade. Ele fez o sistema do Gaguin, ele está estudando e ele precisa de um fluxo de caixa. Então ele entrou em contato comigo, nós conversamos inicialmente, o Gola vai patrocinar duas videoaulas. Conforme eu combinei com ele, duas videoaulas não seguiam suficientes para a gente estar fazendo as videoaulas de fluxo de caixa. Então vai faltar aí algumas. Então estou vindo aqui para agradecer o Gola, lógico. E além disso, para pedir a colaboração de vocês, para ajudar o canal e a ele a atingir o objetivo. Que é ter a parte de fluxo de caixa, da parte da venda de produtos. Então eu vou fazer essas duas videoaulas e depois, caso alguém queira doar para a gente continuar a fazer as gravações da videoaula de fluxo de caixa, basta estar entrando em contato comigo. Beleza, então. Para a gente começar, então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que acertar a minha modelagem. Então eu vou começar pelo Domain. Para a gente atualizar a modelagem, então, vamos abrir lá, deixa eu abrir aqui, a minha modelagem do meu sistema. Deixa eu abrir aqui, Programação Web. Aqui, modelagem do sistema. Estou meio cego para aqui, modelagem do sistema. Beleza. Então no nosso sistema, como eu falei para vocês, é um sistema de drogaria. Eu vou precisar fazer um sistema de fluxo de caixa. Para fazer o fluxo de caixa, pessoal, tem várias formas que dá para serem feitas. Várias formas mesmo que a gente pode estar utilizando para fazer o fluxo de caixa. Se você pegar, tem até livros específicos que sugerem modelagens para fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa é uma teoria bem complexa. Tem fluxo de entrada, saída. Quando envolve cartão, quando envolve cheque, quando envolve dinheiro, etc, etc. Como o nosso exemplo aqui é um exemplo didático, eu vou fazer ele mais simples, lógico. Então no nosso sistema, a gente não tem venda a prazo, essas coisas. Então o nosso cliente, ele somente faz venda à vista e além disso é pago com dinheiro. A gente não tem registro de outra forma de pagamento. Então eu vou precisar aqui acertar a minha modelagem para guardar o fluxo de caixa. A primeira coisa que eu não trabalho com fluxo de caixa, eu tenho que fazer a abertura de área do caixa. Eu vou comentando algumas teorias de fluxo de caixa para a gente ir acertando a nossa modelagem. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma classe onde eu possa armazenar a abertura e o fechamento do caixa. Ou seja, a caixa interprete como aquela caixa registradora mesmo, que é comum no final do dia, o dono vai lá e limpa o dinheiro. E chega no outro dia, ele abre o caixa, ou seja, ele põe dinheiro no caixa. Então ele precisa saber com qual valor que ele abriu, para que depois ele consiga, no caso, saber, fazer cálculos para saber quanto que entrou de dinheiro. Então, por exemplo, eu abri o caixa com 500 reais, e aí eu fui fazendo entradas nesse caixa, e daí depois eu faço um cálculo para que a gente consiga saber quanto dinheiro entrou naquele dia. No nosso caso, o nosso caixa não vai controlar a saída, ou seja, não vai ter sangria, não vai ter pagamento de despesas, essas coisas. É mais um fluxo de caixa de entrada de dinheiro, ou seja, recebimento financeiro. Então eu vou ter que criar aqui, a minha classe caixa. Seguindo a modelagem do meu sistema, ele vai precisar ter uma chave, né? Uma chave aonde ele vai, no caso, herdar do GenecDomain. Então, a gente sabe que a nossa chave primária é gerada pelo GenecDomain. Quem não lembra disso, tem que assistir as videoaulas anteriores. Beleza. Para fazer a abertura de caixa, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar de alguns atributos. A abertura do caixa, geralmente eu tenho uma data de abertura do caixa. A data de abertura do caixa é o dia mesmo. Então, é o dia que eu vou estar trabalhando. Então, eu vou adicionar aqui, vou vir aqui, então, adicionar, então, atributos. Vou vir aqui, add, opa, acabei fazendo errado. Deixa eu vir aqui, atributos, add. Então, o primeiro atributo que eu vou ter que adicionar é a data de abertura. A data de abertura, para nós, vai ser do tipo date. Ou seja, eu vou guardar o dia, o mês e o ano da data de abertura. Aí, geralmente, quando eu faço a abertura, eu preciso também fazer o valor que foi feita a abertura. Ou seja, eu vou fazer aquele controle para saber com quanto dinheiro aquele funcionário tem no caixa. Ou seja, com quanto dinheiro ele começou no caixa. É normal também, além disso, eu ter a data de fechamento do caixa. A data de fechamento do caixa, pessoal, geralmente funciona assim. Existem caixas, que na verdade existem teorias de fluxo de caixa, onde o caixa, um fluxo pode durar mais de um dia. Então, ou seja, eu posso abrir o caixa hoje, fechar ele amanhã. Então, existem alguns sistemas que consideram que, na verdade, a data de abertura e fechamento tem que existir. Existem sistemas que consideram a data de abertura como a data do dia. Então, vai do critério. Eu vou colocar aqui uma data de fechamento, para que depois, no futuro, a gente possa fazer a contabilização do caixa. Que acho que uma das últimas videoaulas que nós vamos ter, é a aula onde a gente vai saber quanto dinheiro eu tenho. Para saber quanto dinheiro eu tenho, eu vou saber no fechamento. Então, eu vou colocar aqui também, add, data de fechamento. Beleza, também vai ser do tipo date. Aí, eu preciso também do valor de abertura, ou seja, vou chamar aqui de valor. Esse valor, a gente vai usar o tipo real. Lembrando que o tipo real, na nossa aplicação, estamos usando o big decimal. Beleza, então. Então, a nossa classe é bem simples. Dato de abertura, código, né? Dato de abertura, dato de fechamento e valor. Vamos agora, então, adicionar, codificar essa classe aqui no nosso projeto. Vamos lá, então. Vou abrir o projeto da drogaria aqui. SRC, main java, domain. Então, eu vou ter que criar aqui a classe caixa. Botão direito no domain. Opção new. Opção class. Vou escrever caixa com C maiúsculo. Eu vou fazer um pouco rápido, pessoal, porque tem algumas coisas que já são pré-requiditos do curso. Então, se você está chegando no curso agora, recomendo assistir as aulas anteriores. Vou pressionar o botão finish. Aí, vou ter que herdar do genérico domain, né? Herdando do genérico domain. Vou herdar. Então, aí só vou pegar uma classe aqui para copiar o estado, só para a gente lembrar. Então, para a gente falar que essa aqui é uma entidade do hibernate, você tem que colocar o arroba entity. Arroba entity. Lembrando que é o arroba entity do java x persistência. Então, para falar que é uma entidade de persistência. Então, ao herdar do genérico domain, eu já estou recebendo a chave primária, que é o código. Agora, eu vou criar os campos. Private. Date. Cuidado que eu tenho três dates, né? O date meu é o date do JavaUtil. Muitos acabam usando o date do JavaScript, depois dá problema. É o date do JavaUtil. Vou chamar de data de abertura. Vou criar private, date, data de fechamento. Beleza. Data de abertura e data de fechamento. E vou criar o campo big decimal. Private, big decimal. Lembrando que é o big decimal do Java Math. Que, no caso aqui, vai ser o valor. Que é o valor que você vai colocar ao abrir o caixa. Para a gente saber depois, na hora de fazer o fechamento. Beleza. Agora, eu vou ter que colocar as anotações para dizer que esses três aqui são colunas. Ou seja, eu vou ter que usar o arroba colo. No arroba colo, é comum eu falar o tamanho e se ele é nulo ou não. Então, eu venho aqui. Arroba colo. Para falar que ele é uma coluna. Beleza. A data de abertura é obrigatória? Sim. A data de abertura é obrigatória. Então, ao criar um caixa, é obrigatório ter a data de abertura. Então, aqui na data de abertura, vou colocar no able. No caso, lembrando que no able serve para a gente fazer se pode ser not null. Vou colocar no able false. No able false, quer dizer que a data de abertura é not null. Aí, a data de fechamento, ela pode ser nula. Porque a data de fechamento, ela vai ser definida no momento futuro. Então, eu vou vir aqui e vou colocar arroba colo. No able, igual a true. Ou seja, ele pode, no caso, ele pode estar sendo vazio. Ou seja, ele pode ser nulo. E aí, no momento futuro, nós definimos qual é o fechamento. Beleza. O campo date, nós já vimos em videoaulas, que... Como que eu faço um tamanho do campo date? O date, ele tem um problema no Java. O date, ele pode guardar só a data, só a hora, e a data e a hora. No nosso caso, o caixa, não precisa saber, geralmente, não precisa saber a hora de abertura. A data de abertura, geralmente, é considerado o dia mesmo. E a data de fechamento, o dia também. Se você quiser guardar o horário, tudo bem, mas não é comum. Então, eu vou colocar, falar que esse date, ele só guarda a data. Como? Você vai escrever aqui, ó. Arroba, T maiúsculo, ctrl espaço. Você coloca, arroba temporal, abre e fecha parênteses, aqui dentro se dá ctrl espaço, e escolhe date. Mesma coisa, eu vou fazer aqui para a data de fechamento. Arroba, temporal, abre e fecha parênteses, aqui dentro, e escolhe o date. Beleza, então. Fechamos o problema, então, da data de abertura e data de fechamento. Agora, eu vou ter que acertar a parte do valor. O valor, para vocês lembrarem, se quiser olhar, é igual no produto. O produto, ele tem valor. No produto, o que importa no big decimal, é o precision e o scale. O precision é quantos dígitos eu tenho. O scale é desses tantos dígitos, quantos são depois da vírgula. Então, vamos fazer isso, então. Então, aqui eu vou colocar, arroba, colo. Vou usar o newable. No caso, o valor, ele é obrigatório. Sempre que você abre um caixa, você é obrigado a colocar o valor. Newable, é falso. Vou colocar o precision. O precision é quantos dígitos vai ter. No caso, eu estou usando aqui, deixa eu lembrar na venda. Vamos ver qual foi o tamanho que eu fiz. Coloquei 7, vou usar 7 também. Então, você coloca depois de acordo com a modelagem do seu sistema. Isso quer dizer que eu tenho 7 dígitos. Desses 7 dígitos, 2 são depois da vírgula. Ou seja, ele vai até 5 dígitos antes da vírgula e 2 dígitos depois da vírgula. Ou seja, ele vai até 99, ele vai de 0 até 99.999,99. Beleza? Aí, eu preciso criar os gets and sets, né? Botão direito. Source. Generate gets and setters. Marcos 3. Ok. Beleza. Agora, para gerar aqui... Ah, esse amarelo aqui, lembrando. É porque a gente não gerou o campo static, que é o serial, o verso, o id. Você pode colocar aquela surprise warning, ou você pode usar uma outra forma. Então, eu vou clicar aqui no amarelo e vou escolher esse aqui, ó. Adedre, surprise warning. É porque eu não defini serial para a classe. Mas também não precisa no nosso exemplo didático. Beleza, então. A primeira parte está feita. Agora, vou lá no hibernates.fg e vou adicionar a classe caixa. Então, eu venho aqui no final e vou colocar um mapping. Então, eu vou colocar um mapping aqui. Um mapping. Opa. Vou colocar um mapping class. E aqui eu vou colocar br. Vou colocar o pacote, né? O pacote. Ponto, o nome da classe. Caixa. Beleza, então. Criei o caixa. Beleza. Essa classe aqui, ela só controla a abertura e o fechamento do caixa. E o valor que foi aberto. Qual que é o problema? Durante o dia, pode acontecer o que a gente chama de movimentações. Todo caixa, ele tem movimentação de entrada. E tem movimentação de saída. Então, o que vai acontecer, então? Vai acontecer que eu vou precisar registrar essas movimentações. Para que depois eu possa fechar o caixa e saber o valor de fechamento. Então, o que eu vou ter que fazer, então? Até se quiser colocar, para não confundir aqui, valor de abertura. Eu vou até trocar um pouquinho. Valor de abertura. Vou colocar aqui para a gente saber que é o valor quando for aberto. Vou trocar o get set. Get, valor de abertura. Set, valor de abertura. Beleza. Fica melhor o nome para a gente entender. Então, eu tenho data de abertura, data de fechamento e valor de abertura. Agora, eu preciso das movimentações. As movimentações, então, eu venho de um produto, eu gero uma movimentação. Então, eu posso ter uma movimentação de entrada e posso ter uma movimentação de saída. Por exemplo, fazer uma sangria, pagar um fornecedor, pagar um boleto, etc. Tirar dinheiro do caixa. Como eu falei, a gente não vai controlar a saída, só a entrada. A minha tabela de movimentação, então, ela vai ser simples. Então, eu vou vir aqui, vou criar agora na minha modelagem aqui. Opa, arquivo errado. Aqui. Vou criar, então, a classe movimentação. Opa, ficou fora do pacote aqui. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu puxar aqui a droguinha. Caixa, beleza. Vou criar agora, então, aqui, botão direito. Vou criar uma nova classe aqui. Vou chamar ela de movimentação. Só que essa movimentação, para nós, só vai ser movimentação de entrada, tá? Tem sistemas, existe uma briga até. Pessoas que preferem guardar a entrada e saída na mesma tabela. Tem pessoas que preferem separar em duas. Isso depende muito do foco do sistema. Então, aqui, eu vou ligar as duas, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Então, eu vou ligar aqui. Deixa eu pegar o relacionamento aqui. Vai ser uma composição, né? Então, a movimentação, ela vai ter referente a um caixa. É um para ele. Um caixa tem várias movimentações. Então, seguindo aquela mesma filosofia, eu vou pegar o código do genérico do domain. Aí, o que eu vou precisar saber na movimentação? Na movimentação, o importante é o horário. Porque eu tenho que saber, é aquele momento que o caixa abre, né? Quando a pessoa finaliza a venda, o caixa abre para você tirar dinheiro. É aquele horário. Então, eu vou ter o horário. Além do horário, o horário vai ser date. Lembrando que o date dá para guardar hora. Dá para guardar data e hora. Beleza? Aí, além disso, eu vou precisar também ter um valor. Esse valor aqui vai ser o valor da movimentação. O valor da movimentação seria o seguinte. Eu fui lá, vendi um cataflã por 30 reais para o Sérgio. Então, isso aí gera para mim uma movimentação de entrada de 30 reais. Ou seja, eu vou precisar da entrada desse dinheiro no meu caixa. Então, bem simplinho. O horário e o valor. Alguém pode falar, eu não preciso ligar com a venda? Ó, pessoal. Geralmente, a maioria das modelagens que eu vejo, não há ligação com a venda. Porque também depois, pensa no final do dia. Você vai saber se essa nota de 100 reais aqui é referente àquela venda? Você não vai saber. Então, até se não costume muito, alguns livros, até que eu tenho vídeo de fluxo de caixa. Tem alguns até específicos para computação. Eles não têm ligado com a venda. Mas se você quiser, você pode, por exemplo, na movimentação, puxar a venda aqui como chave estrangeira. Fica a seu critério, mas eu não acho muito viável. Porque também, numa empresa, existem vários tipos de movimentações. Aí você teria trocentas chaves estrangeiras. Então, geralmente, o que o pessoal tem feito muito hoje em dia, tem criado uma tabela para cada tipo de fluxo. Então, é uma movimentação de venda à vista? Tem uma tabela. É movimentação cartão? É outra tabela. É movimentação cheque? É outra tabela. Então, tem feito essas separações. Então, tem várias formas. Eu não vou ligar por efeito de simplicidade. Agora, eu vou ter que criar essa classe aqui lá no meu domain. Vamos lá no domain. Então, eu vou vir aqui, botão direito no domain, new class, vou chamar de movimentação. Mesma coisa, vou colocar o arroba entity, vou dar extends generic domain, vou colocar o surprise warning aqui. E aí, vou criar os campos private, date, date do Java util, horário. Vou colocar um arroba column para falar que ele é obrigatório. Então, vou colocar no able false. Aí, eu vou colocar o arroba temporal. Só que o arroba temporal, opa, deu erro aqui, o arroba temporal, eu vou abrir e fechar aparência. Aqui dentro, eu vou colocar time stamp. O time stamp quer dizer que é data e hora, tá? Então, ele guarda os dois. Vou colocar ali private, big decimal. E vou chamar de valor. Aqui, eu vou falar que ele é obrigatório. Então, eu vou colocar no able false. E, além disso, eu vou colocar precision para ele. Vou colocar set. E scale, vou colocar... Deixa eu ver aqui. Scale 2. Beleza. Aí, vou criar os gets. Ah, tem sim. Faltou a chave estrangeira. Se você não lembra como fazer chave estrangeira, por exemplo, é só olhar aqui no produto. O fabricante. Então, eu esqueci de fazer chave estrangeira. Então, aqui, private, caixa. Private, caixa, caixa. Então, um caixa tem várias movimentações. Então, é arroba many to one. Beleza? Além disso, eu tenho que colocar o join column. O join column serve para dizer se essa chave estrangeira é obrigatória ou não. Ou seja, é obrigatório a movimentação ter caixa? Sim. Então, eu vou colocar no able false. Agora, eu vou clicar aqui com o botão direito. Source. Generate gets and setters. Seleciona tudo. Ok. Agora, eu vou adicionar essa classe aqui lá no nosso Hibernate CFG, fazendo o mapping. Então, mapping. Opa. Class. Vou colocar o pacote. Ah, de onde você está tirando o pacote, Sérgio? Estou tirando daqui. É esse aqui. É daqui que eu estou tirando. Se quiser, está da ctrl-c, ctrl-v para achar mais rápido. Vou colocar movimentação. Agora, eu vou precisar gerar as minhas classes. Lembrando, se você pôr o crate, ele vai apagar todo o banco. Eu vou colocar update, tá? Vou deixar update. Então, se o senhor não tiver update, coloque. Aí, eu vou rodar. Nós temos uma classe de teste, que já foi feita em uma videoaula anterior. Que é o HibernateUtilTest. Eu vou rodar ela, porque o que acontece nela, lembrando? Ela pega uma seção. Ao pegar a seção, o que o Hibernate faz? Ele checa. Se o que está no banco é igual ao que está no Java. Como vai estar diferente, ele vai criar as classes para nós. Então, eu vou dar o botão direito aqui. ROMS, JUnitTest. Ou, se você quiser, é só dar um play no TomCast também. Também resolve, tá? Então, aqui, ele não achou. Ele não achou o caixa. E ele não achou a tabela movimentação. Então, o que ele fez? Ele fez um update. Vamos ver se ele gerou mesmo. Deixa eu abrir aqui o meu MySQL. Deixa eu abrir aqui. Só para a gente confirmar. Então, botão direito. Close ao aqui. Então, aqui, está aqui. Tabela caixa. Que tem código, data de abertura, data de fechamento. Aqui, para a gente olhar mais fácil. Código, data de abertura, data de fechamento e valor de abertura. Se quiser olhar o que é obrigatório ou não, é só você dar um alter table aqui que você consegue ver. Dado de fechamento pode ser nulo. Beleza? E, além disso, temos aqui a movimentação. Que a gente pode ver ela aqui. Movimentação, tudo é obrigatório para nós. Ele é date time. E aqui, só para mostrar, ficou só date. Então, pessoal. Vou parar por enquanto aqui essa videoaula. Porque, basicamente, eu queria só mostrar o domenio do nosso fluxo de caixa. Lembrando que pode ter várias formas disso ser feito. E, novamente, deixando o agradecimento ao Gola. Porque ele que está patrocinando essa videoaula. Lembrando que o Gola patrocinou 40 minutos de videoaula. Então, ou seja, assim que eu atingir 40 minutos, eu vou parar de gravar as videoaulas de fluxo de caixa. Aí, preciso da ajuda de vocês. E o Gola também precisa. Para que a gente consiga fechar essa parte do curso. Beleza? Então, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar o canal e a aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.